Réveillon e muita gente costuma ingerir bebida alcoólica. O problema está mesmo no exagero. É importante lembrar que em poucos segundos o álcool já provoca efeitos no organismo. E a moderação é o segredo que a gente precisa colocar em voga porque há uma necessidade de a gente ter um cuidado em relação a isso daí. A famosa ressaca está diretamente ligada à quantidade de bebida alcoólica que você ingere. Os destilados, por exemplo, têm 40% do TO alcoólico. A cerveja, 5%. Imagine só misturar tudo isso, o corpo não aguenta. É por isso que especialistas alertam que você deve se hidratar, tomando principalmente bastante água. E de acordo com o médico cardiologista, a mistura de energético com destilado pode causar riscos mais graves à saúde. A pessoa fica mais taquicárdica, o coração fica mais acelerado. E também pode desenvolver crises de hipertensão. Se esses pacientes têm algum fator preponderante ou predisponente para um evento cardiovascular, por exemplo, isso é a preparação para um terreno de um infarto, por exemplo. O fato é que as bebidas alcoólicas fazem parte de qualquer comemoração. Mas é preciso ter limite e saber que tudo na vida tem hora de parar. A hidratação é essencial. Geralmente as pessoas que estão bebendo e exagerando na bebida esquecem da hidratação. Mas ela é essencial para reduzir os efeitos da ressaca, para reduzir os efeitos do excesso de algo ou mesmo da bebida energética. E aí E aí Obrigado.